Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo e vamos retornar as nossas missões no modo Carreira Hard, no KSP, saiu a atualização 1.4 do Kerbon, agora totalmente em português, para quem tinha dificuldade com o inglês, está resolvido, tradução do que fazer nas missões, está resolvido o problema para quem tinha essa dificuldade, antes de iniciar, duas pequenas erratas, a primeira é nos motores, o motor suível e o Reliante, não foi bem uma errada, faltou uma informação, que além da eficiência, o motor suível tem a vetorização de 3 graus, ou seja, ele tem mais controle, o Reliante não tem esse controle, ele não tem vetorização, então essa é a primeira aí, e a segunda foi na missão, eu jamais conseguiria completar a missão do desacoplador lá, do decoupler, porque ele é o TD-25, olha aí, eu estava com o TD-12, ele é o TD-25. Vamos lá, vamos pegar a última que a gente tinha usado aqui, e vamos alterar essa parte aqui debaixo, vamos colocar aqui o decoupler correto da missão, o que acontece, como a gente vai colocar esse decoupler aqui, e ele é muito grande, o arrasto aerodinâmico vai ser grande também, então a gente não vai ganhar muita velocidade na subida, então, é, para fazer esse contrato aqui, vai precisar de um pouco mais de empuxo aí na subida, vamos pegar aqui o Reliante que ele tem mais potência aí, vamos pôr aqui um pouco de controle, como o Reliante não tem vetorização né, ele sobe em linha reta, só depende só das rodas de reação do, da cabine né, da nossa cápsula, para poder alternar aí, a posição né, da cápsula, vamos lançar logo, três em geral, ok, aceleração no máximo, SAE ligado, tudo certo aqui na nossa sequência de lançamento, pronto, a próxima a ser ativada é o decoupler já para fazer a missão, vamos deixar a missão aberta aqui, bora lá, teste do nosso desacoplador TD-25, em 3, 2, 1, foi, olha só ele virando sozinho ó, isso aqui é ele virando sozinho, eu tô tentando manter ele, no curso aqui, mas é o decoupler, é o arrasto aerodinâmico do decoupler que tá fazendo ele virar sozinho desse jeito, eu não tenho controle, porque o meu, o motor Reliante não tem gimbal né, ele não tem a vetorização, olha aí o que eu falei para vocês ó, tá vendo, vou ligar aqui o F12 aqui, ligam as forças aerodinâmicas aí, perdi completamente o controle ó, não tenho o que fazer, ou seja, não vai dar para terminar a missão, vou perder o dinheiro, todo esse dinheiro aí eu vou perder, entendeu, não tenho o que fazer, modo hard, tá, não tem como retornar, vamos ver aqui se a gente consegue pelo menos salvar alguns tanques aqui e talvez o decoupler, mas eu acho difícil, vamos ver se esse paraquedas vai aguentar esse peso aí, vamos acelerar aqui o tempo, vamos ver o que vai dar, vamos ver se ele vai conseguir, é, não vai dar, 10 metros por segundo o motor vai explodir, com certeza vai explodir pelo menos uns dois, talvez até os três tanques, não vai dar para recuperar esse dinheiro aí desse motor, e esses tanques aí, felizmente, como eu falei ó, o motor, os três tanques e as quatro asas foram perdidas, esse dinheiro aí, felizmente o decoupler deu para manter, vamos recuperar a nave, vamos ver as peças aqui, 8.589 foi recuperado, estava com 70 mil, perdi um pouco menos de 8 mil aí, bom, vamos lá, modo hard, é assim mesmo, não tem o que fazer, e aqui não tem, tem edição não, errou meu amigo, vou mostrar para vocês como é que funciona realmente o modo carreira hard, tá, não vou ficar salvando save em outra pasta não, então, vou mostrar para vocês como funciona mesmo, vamos trocar de motor aqui, vamos colocar o swivel, é, ele não vai conseguir, ele não vai ter impulso suficiente para conseguir aquela velocidade, então eu vou colocar aqui, vamos liberar aqui o desacoplador radial, vamos colocar dois, só para a gente ganhar velocidade na saída, vamos colocar aqui dois, dois flia, tá, lembrando que... lembrando que... lembrando que... o que está acontecendo aqui? quero dois desse, e dois flia, e dois flia, nossa, acho que está acontecendo algum bug aqui, eu não estou conseguindo colocar, ae, está me trolando o jogo, hein, vou colocar dois flia aqui só para ajudar na saída, vamos melhorar aqui esse arrasto aqui do, vamos colocar um narizinho aqui, 13 mil, essa missão, acho que está saindo, já saiu mais cara do que ela ia pagar, só para relembrar quanto ela ia pagar, vamos ver, eu já perdi 8 mil já, o total ela vai dar 19,575, oito eu já perdi, então são oito, mais os 13 aqui, eu já estou já no prejuízo já nessa missão, e é bom que eu consiga fazer aqui, deixa eu colocar os três motores aqui na mesma altura, depois vem esse decoupler, por último, os dois motores, primeiro, os três motores vão ser ativados, decoupler radial, o TD-25, para fazer o teste, e por último, o paraquedas, vou salvar aqui, e vamos fazer essa missão, porque já estamos no prejuízo, olha aí o modo hard mostrando suas garras, eu sabia que eu não ia ter muito controle, mas eu não imaginei que eu não ia ter controle nenhum, quando chegasse naquela altitude, vamos lá, aceleração no máximo, SAE, colocar a missão aqui, teste do desacoplador TD-25, em 3, 2, 1, vamos lá, o FLIA rapidamente vai ser consumido aqui, para a gente ganhar velocidade rápido, vamos mandar o FLIA embora, os dois bateram no ar e explodiram, não vai ter dano nenhum na base, com certeza, e vamos deixar subir aqui em linha reta, chegando aí na barreira dos 300 metros por segundo, quase chegando na velocidade do som, por isso que ele dá essa segurada, mas é porque a gente está muito baixo, na atmosfera, conforme a gente vai subindo aqui, você vai ver que a velocidade vai aumentar bem mais rápido, 13 quilômetros de altura, vamos sair da parte, vamos chegar na metade da atmosfera, vamos ver quanto é que está aqui a atmosfera, 1 quilo pascal, que é a medida de pressão, KPA, quase zero, está quase sem atmosfera nenhuma, vamos diminuir aqui um pouco a velocidade, para economizar combustível, que a gente tem que chegar lá em 1.030, já deu a velocidade, vamos colocar no máximo aqui, porque eu vou perder velocidade quando acabar o... ok, estamos na velocidade, altitude está chegando, preparar para apertar a barra de espaço, 54, foi, dessa vez, foi, olha só, olha a pressão, está vendo? você pode tomar o barômetro, como padrão, para você ter uma ideia, de onde o seu paraquedas vai abrir, quando você ajusta ele, está vendo? a pressão em 0,7, você põe no barômetro aqui, ele vai mostrar para você, quando vai estar em 0,7, aí você pode ter uma estimativa, olhando aqui, vamos ver até onde eu subi, ok, 150 metros, está tranquilo, vamos acelerar, o tempo, vamos deixar o barômetro, pinado aqui, para a gente ver o retorno, olha lá o KPA subindo agora, se eu não me engano, é Kilo Pascal, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza, que essa é a medida de pressão, vamos ver se tem mais algum dado, para pegar aqui, já que eu estou aqui, olha lá, 1.2, lembra que faltou um pouquinho de ciência, para pegar do Mr. Igu, estou pegando agora, e ainda vai sobrar um pouco ainda, vamos ver se tem algum dado aqui, de pressão, de temperatura, para pegar, não, pressão, também não, está tranquilo, vamos ativar o paraquedas aqui, quando chegar em 0.7, ele vai abrir o paraquedas, acho que aqui são os gramados, não vamos conseguir nada das colinas não, aqui são os gramados, olha lá, viu, 70 KPA, 0.7, lembra? abriu o paraquedas, tranquilão, na altura do mar, tem que ser 100, e 0 no vácuo, quando chega lá nos 70 km, você já, acabou de aprender aí, como funciona, o barômetro, e como o paraquedas, está em conjunto, tudo que você vai usar dentro do jogo, normalmente o jogo já te dá as informações, tá? Dificilmente você vai precisar buscar alguma coisa fora do jogo, para saber o que você tem que fazer. nossa, o motor, o motor, não sei que não ia, ainda sobrou dois tanques ainda, vai dar para pegar, isso aqui ainda vale um dinheirinho ainda, vamos ver se tem dados aqui, pressão atmosférica, coletados e gravados, scan de pressão, eu achei que eu já tinha dados de pressão, mas não tinha, do chão, essas aqui são do chão, verdade, vamos buscar aqui, alguns dados de temperatura, das pastagens, traduzido como pastagens, grasslands, ok, vamos ver aqui, dados de relatório da tripulação, das pastagens, e aquele EVA, não, vamos pegar aqui o Mr. Gu, olha aí, 1.8, ainda vai ter um pouquinho para pegar depois, manter o experimento, vamos fazer aquele EVA, e fazer aqui o relatório, AEV agora, AEV, ok, nas pastagens, manter, vai demorar um pouco para eu acostumar com essas, com as traduções, mas vamos lá, a gente ainda está a 300 metros do nível do mar, está aí, essa é a diferença aqui do, do barômetro, tá, vamos lá, peguei tudo, recuperar a nave, como eu caí perto, do, do KSC, que eu acho que agora não é mais KSC, né, na tradução, acho que mudou agora, não sei como ficou, olha lá, eu recuperei 8.043 em peças, tá, então daqueles 13 eu recuperei 8, vamos ver o que eu vou conseguir pegar, mas como eu caí perto, eu vou conseguir ver, vamos recuperar aqui, recuperar, não deu para ver, quanto que eu peguei de volta, sumiu rápido, não deu tempo, mas de qualquer forma, praticamente perdi 800 aí, de dinheiro, né, fiquei com 69 mil, mas beleza, ganhei a reputação, ganhei a ciência, vamos ver aqui, é, não foi esse, olha aqui ele tá, tá lá embaixo, vamos, aí, 2 de ciência, e 4 de reputação, ok, saímos num pequeno prejuízo aí, né, de 800, mas a missão, está completa, vamos lá, pegar mais uma missão, olha aí, agora traduzido, né, nós queremos que você teste a peça desacoplador TD12, aterrissada em Kerbin, essa é simples, vamos ganhar aí quase 4 mil, 1 de ciência, 1 de reputação, ok, vamos pegar isso aqui, fazer rapidamente, ver se aparece mais alguma, tira aqui, tira esse, vamos lá pro TD12, coloca no mínimo, a força, opa, lançar direto, vamos salvar, só pra testar o TD12, ganhar esse dinheirinho aí, sempre importante, e provavelmente vamos, vamos entrar em órbita aí, na próxima missão já, dá uma grana considerável, um dinheirinho bom aí, a gente colocou no mínimo aqui, não vai ter reação nenhuma, quando apertar a barra de espaço, vamos lá, olha o teste, deu um pulinho de leve, mas tranquilo, nada desesperador, o GB Daia não se assustou, dificilmente ele se assusta, completamente maluco, recuperar a nave, ok, temos 32 de ciência, 73 mil, vamos ver se tem alguma missão pra pegar, ó, essa missão é ótima, essa missão é perfeita, essa missão é perfeita, porque a gente vai ter que entrar em órbita, pra entrar em órbita, a gente vai usar o TRE, tá, a deriva, provavelmente, era o Splash Down, né, ou seja, no mar, então, nós queremos que você teste a peça motor de combustível líquido TRE, a deriva em Kerbin, então, quando a gente voltar da órbita, a gente vai poder já fazer esse teste, então, vamos pegar essa missão, e vamos lá pra famigerada órbita, vamos manter todos os experimentos aqui de ciência, tá, pra afastar aqui a câmera que se segurou o Shift, e rola aqui, o scroll aqui do mouse, né, ok, até aqui tá tudo certo, na hora de retornar, a gente tá com escudo de calor, vamos lá, vamos começar, vamos colocar, a gente pode colocar um menor, tá, pra entrar em órbita, porque quanto menor o peso, mais fácil vai ser da gente entrar em órbita, tá, vamos colocar um, vamos colocar esse aqui, tá, só pra você ver como é simples aí, que a gente vai orbitar, vamos colocar o TRE, tá, essa aqui é o nosso estágio de órbita, tá, é esse aqui que vai ficar girando em torno de Kerby, vamos pegar aqui o desacoplador, a gente precisa sempre separar por estágios, né, beleza, tanques de combustível, acredito eu que dois tanques são suficientes, vamos ver o peso aqui, sete toneladas, tá tranquilo, até o suível levanta isso aí, né, só pra garantir, vamos colocar mais um, vamos colocar o suível, vamos fazer diferente, acontece, acontece, vamos tirar aqui, vamos colocar, o suível, tá, vamos colocar mais um decoupler, tá, e vamos utilizar, a maneira, é, mais próximo do real aí, pra fazer isso, o que acontece, é mais utilizado, são mais utilizados os combustíveis sólidos, né, pra sair dessa parte grossa da atmosfera, né, os combustíveis líquidos, né, que são aqueles que tem, que você tem mais controle de aceleração, eles são mais utilizados acima da, na atmosfera mais alta, né, ou no vácuo, então, vamos colocar agora aqui, vamos habilitar o hammer aqui, né, comprar o hammer, o hammer, ele tem 200 quilo newtons, né, 197 quilo newtons de empuxo, né, no nível do mar, aqui do jeito que tá, a nossa, o nosso foguete, ele tá com 12 toneladas, tá, então, o hammer, ele tranquilamente, ele vai, ele vai ter esse empuxo aí, né, de subida, só pra gente ter uma certa tranquilidade, com o nosso, motor aqui, né, de combustível líquido, vamos colocar mais dois, mais dois hammers aqui, foi agora pra, vamos ver aqui, pra, quase 20 toneladas, né, vamos apertar o 2 aqui, pra colocar no modo de movimentação, tá, o 1 é o modo de instalação, tá, o 2, movimentação, tá, nos eixos aí, XYZ, né, e o 3 é o modo de rotação, beleza, esses são os atalhos aqui no teclado, pra, pros modos de, de, de construção aí, não vamos colocar, desacoplador, porque, esses três, desacoplador radial, vou voltar aqui, peguei o motor junto, olha lá, desacoplador, o hammer, né, temos aí, 20 toneladas, e o empuxo de saída, de, vamos arredondar aqui, pra 200 kN, então, temos 2, 4, 6, né, 600 kN, é, a princípio, a conta, de empuxo, pra mais de um motor, tá, ela é diferente, da conta, pra, pra um motor só, só, mas, a grosso modo, a gente pode, utilizar aí, a maneira mais intuitiva, aí, de jogo, né, e somar, esses três aqui, vão dar, 600 kN, né, a gente tá com, 20 toneladas, aí, de, de peso, né, então, isso quer dizer que, 200 kN resolveria, a gente pega lá, 10% aqui de, vamos lá, limitador de aceleração, olha aí, 10%, tá, vamos lá, 10%, ok, nós temos aqui, 10% de aceleração, de, de, de 600 kN, então, tecnicamente aqui, nós teríamos uma aceleração, de 60 kN, tá, não é, não é o suficiente, né, a gente precisa de pelo menos, 200 kN, né, então, se a gente aumentar, pra 20%, vai ser 120, né, pra 30%, vai ser 180, e pra 40%, olha aí, 40%, 240, certo, 6x4, 24, tudo tranquilo, intuitivo, né, sem pegar calculadora, sem, ficar se matando aí, né, é uma maneira legal de jogar também, tá, eu jogo muito assim, fazendo contas, pegando calculadora, tal, fazendo planilha, mas, não é o intuito aqui da série, tá, ok, olha aí, primeiro estágio, a gente vai sair com 240 kN, né, de empuxo, vai queimar mais devagar o combustível sólido, né, porque o nosso trunce tá, tá limitado, tem o estágio de separação, vamos colocar aqui o motor junto, para já queimar assim que a gente soltar o desacoplador, vamos colocar aqui também junto, tá, o, e vamos colocar junto aqui o paraquedas com o último desacoplador, o paraquedas aqui já está, para ser aberto aqui a, a 0.7, vamos colocar ele aqui a 0.65, tá, para ele abrir um pouco antes, né, quando a pressão for um pouco mais, menos densa, né, 0.65, tá, e isso aqui é o se a gente chega em órbita tranquilamente, tá, com esse foguete aqui, tranquilamente, vamos chegar em órbita, vamos colocar aqui, projeto conquista, órbita simples, vamos colocar um controle aqui, né, vou colocar o, mais controle aqui, a nave de 16 mil, um foguete de 16 mil, tá, usamos 28 peças de 30, 20 toneladas, se a gente não tivesse pesquisado, com 18 toneladas daria, tá, não, 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 não pense que não dá, tá, dá para fazer um foguete tranquilo, de 18 toneladas, com menos de 18 toneladas, tá, e entrar em órbita, não tem problema, dá para fazer, mas, a gente optou por, né, já pesquisar, e já deixar liberado aí, 140 toneladas, 28 peças, sobrou espaço aí, para mais duas peças, não tem necessidade de pôr mais nada, poderia pôr, é, dois paraquedinhas, dois drog, né, vamos pôr dois drog, tem espaço, colocar dois drog aqui, segura o shift, aperte X, né, para voltar, o drog pode deixar ele na, na pressão mínima, né, 0,2, salvar aqui, 30 peças, 20 toneladas, tranquilo, salvar, vamos para o lançamento, ok, ok, vamos lá, para começar, vamos colocar a aceleração no máximo, para quando a gente já, sair aqui, né, para o próximo estágio, é, vou ligar o S aí, é, algumas informações básicas, antes de orbitar, tá, primeiro lugar, para você orbitar, é possível, mas não é aconselhável, você subir em linha reta, se você subir em linha reta, você vai ter que gastar muito combustível, para orbitar, e já já, eu vou explicar porquê, tá, então o ideal, é que enquanto você estiver na órbita, na órbita não, desculpa, na atmosfera, na parte mais grossa, né, até mais ou menos a metade da atmosfera, você, não incline, aqui o netball, mais do que 10 graus, tá, o que seria 10 graus? 10 graus seria esse primeiro risco aqui, ó, tá vendo? Porque aqui, se você pegar o netball, descendo aqui, tá vendo, você tá vendo aqui, marcando aqui, lá tá, 20, 30, 40, aqui o meio é 45, 50, 60, 70, 80, esse primeiro risco aqui, ó, é 90, tá, são 10 graus, aqui são 20 graus, nesse segundo, 30 graus aqui, 40, então, não inclinar, mais do que 10 graus, pelo menos, pra sair aqui, da atmosfera grossa, por quê? Porque a atmosfera, ela tá, ela tá causando, um arrasto muito grande, em cima das peças, em cima do seu foguete, então, se você tiver com, muito empuxo, que não é o caso aqui, a gente setou aqui, pra 240 kN, né, mais ou menos, 20 graus, mas o ideal, é que você não incline muito, você comece realmente, a fazer a inclinação, né, a curva orbital, aí, né, depois que você sair da parte grossa, mas, evitar de passar dos 45 graus, né, então, quando chegar aqui, aqui tá marcado, 90, tá, pessoal, mas esse 90 aqui, ele se refere, a partir daqui do norte, tá, então, do norte pra cá, 45 graus, 90 graus, isso tá marcado 90, mas, em termos de inclinação, pra gente, saindo daqui do foguete, aqui são 45 graus, tá, é esse 4, esse 40, tá vendo aqui, entre 40 e 50 graus, aqui no meio é 45, tá, pode ver que tem o 40 aqui de novo, aqui de novo, tá vendo que ele vai se repetindo, cada linha ele vai se repetindo, então, aqui no meio é 45 graus, tá, esse 90 se refere ao giro, tá, ao giro, então, é, girando aqui, 45, 90, 180, 270, 360, que é o zero, né, então, a gente vai inclinar pra cá, pros 45, depois que a gente sair da, parte mais densa da atmosfera, ok, pontos básicos citados aí, aceleração no máximo, vamos lá, pra cumprir, a missão de órbita, né, em 3, 2, 1, lançando, olha aí, tá vendo, se ele tivesse realmente com 240 kN, ele sairia, é, com um pouco mais de força que isso, mas ele saiu com menos, tá, é porque a conta é diferente, mas, de uma maneira intuitiva aí você pode, pode fazer isso, não tem problema, vamos inclinar aqui, ó, lentamente, olha aí, olha aí, olha aqui a embalagem do combustível sólido, tá tranquilo, vou deixar de subir nessa inclinação, ainda estamos aí na parte mais grossa, não chegamos perto da velocidade do som ainda, tá, quem tá virando sozinho, tá, a própria atmosfera tá fazendo virar assim, ó, vamos sair aqui da primeira parte, lançar, olha aí, estamos na aceleração máxima, tá do, do swivel, os combustíveis sólidos aí, eles nos ajudaram a chegar até a parte, né, menos densa aí, né, vamos chegando já na metade, a gente já pode começar já, a inclinar aqui, ó, nos 45, puxar o nosso, o nosso prograde aqui, né, acho que é progressão, eles traduziram pra progressão prograde, olha, nossa velocidade aumentando, vamos tentar virar aqui os 45, vamos apertar o M aqui pra ver como é que tá, olha aí, já estamos quase chegando na saída da atmosfera, né, subir aqui, pra gente ver, né, na bola, 60, olha lá, 80, vamos subir mais ou menos até 100, pra orbitar tranquilo, tá, olha lá, a gente pode puxar mais pra frente, 102, 104, 107, 110, vamos puxar mais pra frente, vamos deixar ele queimar esse combustível inteiro, olha aí, conseguimos 115, tá, a gente tem duas opções agora, a gente pode soltar, esse próximo estágio, tá, e já começar a queima do TRE, baixo, né, a partir daqui, numa aceleração baixa, tá, ou a gente pode aguardar chegar próximo do nosso, do nosso apoastro, e fazer a queima de uma vez, como tá bem leve, eu coloquei o pouco combustível aqui, ele rapidamente vai aumentar, pra chegar até a órbita, tá, tranquilo, ele vai, vai fazer esse aumento de velocidade aí, então vamos, apertar o M aqui, pra ver aqui, vamos colocar aqui pra, pra gente ver a nossa neve ball, tá vendo que tá caindo, é, isso aqui, é a gravidade puxando a gente pra baixo, tá, só que como a gente tá muito rápido, ela não conseguiu capturar a gente ainda, quando a gente chegar aqui no apoastro, ela vai conseguir capturar, e vai começar a puxar a gente pra baixo de volta, tá, porque aqui a gente não tem mais arrasto aerodinâmico, a gente já tá já no altitude aqui, ó, de 87, tá, aqui o TRE já funciona no seu, no seu máximo, tá, a partir dos 70 km aí, o TRE já funciona no seu máximo, o TRE, ele é mais aconselhável, né, o motor, ele é mais aconselhável pro vácuo, tá, então vamos voltar lá, na nave, no nosso foguete, né, vamos colocar aqui, vamos diminuir a aceleração aqui mais ou menos pra metade, vamos colocar aqui, no meio aqui, que seria, é, onde tá o nosso apoastro, né, a gente já tá apontando pro apoastro, mas o nosso, nossa progressão ainda tá antes dele, tá, e vamos apertar a barra de espaço, olha aí a velocidade, mesmo baixo a aceleração, olha como a velocidade tá subindo rápido, tá, vamos ajeitar aqui, ó, se a gente quiser puxar mais pra trás aqui o nosso apoastro, a gente põe mais pra frente, a gente põe em direção do radial aqui, esse aqui é o nosso radial, tá, radial pra dentro, esse aqui, tá, significa que a gente tá acelerando pra dentro da órbita, ok, olha lá, como tá crescendo a nossa, a nossa, a nossa linha de órbita, mostrando pra gente que, tá aumentando a velocidade, ó, como tá aumentando, mesmo que tá na metade da aceleração, já tem bastante combustível, tá, tá na metade, tá tranquilo, ó, tá chegando aqui no meio, quando chegar no meio, aqui, é porque a gente tá no nosso apoastro, tá, a gente tá no máximo da, da altura, olha lá, metade da aceleração, não mexi mais em nada, a aceleração ainda continua a mesma, tá, olha lá, puxar um pouquinho mais pra frente, pra puxar esse apoastro aqui, um pouco mais pra trás, ó, a gente manteve aquele 115, da subida, ó, a velocidade, como sobe tranquilo, tá, tá levinha, o foguete tá levinho, ó, se a gente quiser puxar o apoastro mais pra frente, a gente põe pra cá, ó lá, vamos voltar aqui, pra puxar, ó lá, o periastro apareceu, quando chegar ali nos 70, a gente já tá em órbita, beleza, estamos em órbita, não tá uma órbita perfeita, a gente também não precisa fazer uma órbita perfeita, mas tá aí, 97 de periastro, 115 de apoastro, automaticamente, contrato completo, tá, é, ah não, esse aqui é do contrato anterior, vai pro lixo, ó lá, orbitar, Kerbin, 28.800, mais 4 de ciência, 6 de reputação, orbit Kerbin, mais 18.000, mais 4 de ciência, e mais 6, beleza, e, marcos de primeiras ocorrências, entramos em órbita, mais 14.000, ou seja, aqui a gente já conseguiu bastante dinheiro, tá, completamos a missão, tá, quando aparece verdinha, porque a missão já tá completa, então ela já tá, já foi removida já do histórico, tá, de missões, vamos voltar, sobrou combustível, tá, tranquilo, pra gente voltar, vamos voltar no nosso centro espacial, por que nós voltamos aqui, ó lá, 119.000, de dinheiro, por que nós voltamos aqui, porque toda vez que a gente completa uma missão, é, e a gente tá lá no espaço, a gente tem bastante tempo, tudo mais, a gente volta aqui, e vê se tem alguma missão que a gente pode fazer, voltando, tá, então aqui, essa aqui sempre aparece, toda vez que você orbita a Kerby pela primeira vez, sempre aparece essa missão, nossa exploração de Kerby está indo de acordo com os planos, temos que continuar investigando seus mistérios, você deixou combustível suficiente nos tanques para retornar da órbita, certo, nós queremos que o dinheiro de volta, nós queremos o dinheiro de volta dessas peças, entendeu, então isso aqui é só retornar, olha lá, retorne para a Kerby vindo de órbita, assim que a gente pegar, a gente já recebe 6 mil, quase 7 mil, né, e terminando, mais 12, ou seja, dá muito dinheiro essa missão de orbitar Kerby, tá, vamos pegar aqui, e a gente ainda tem a outra missão ativa aqui, tá, mas aqui, essa aqui a gente tem que pousar na água, tá, tem que ficar a deriva na água para fazer o teste do motor Terrier, só que para isso a gente tem que descer com o Terrier, ou seja, a gente não pode desacoplar ele, a gente vai tentar, a gente tem, a gente tem os 3 paraquedas, tá, esses paraquedas provavelmente vão ser o suficiente para, para não perder o Terrier, a gente tem pouco peso, a gente colocou um tanque leve, né, pegamos a missão, vamos lá para o centro espacial, foi esse o nome que colocaram, não vi, deixa eu voltar aqui, estação de rastreamento, tá, vamos lá, dá dois cliques aqui, ele volta para a órbita, vamos ver se tem algum experimento para ser feito, Mr.Igu, mais 1.4 de ciência, o Gu parece ter se amontoado, em uma esfera, também parece ter ficado quebradiço, esse é o que aconteceu com o Mr.Igu aí, no espaço, vamos fazer algum relatório de pressão, não tem pressão, o instrumento indica zero, é como se estivéssemos num vácuo, realmente estão num vácuo, a gente colocar aqui, alternar mostrador, num vácuo, temperatura, zero, relatório de pessoal, de tripulação, zero, tranquilo, não tem mais nada para fazer de experimento, ainda tem combustível, vamos lá, agora vamos, começar a pensar aqui na nossa volta, a gente está aqui, a gente pode cair por aqui, se a gente quiser cair aqui, lembra que eu deixei habilitado, para os Kerbos aumentarem de nível automático, então liberou aqui o nó progressivo, e o nó retrógrado, que é para você virar para a sua progressão, para onde você está indo na sua órbita, e para você virar para o sentido contrário, então a gente tem que virar para o sentido contrário, para a gente desacelerar, ok, então aqui é sentido contrário, aqui ele vai em direção à órbita, aqui ele vai no sentido contrário, então se a gente acelerar, a gente começa a perder velocidade, tem um pouquinho de combustível aí, para a gente não riscar perder o TRE, vamos tirar aqui o nosso decupper, vamos pôr ele para cá, tranquilo, o ideal é que a gente espere, voltar aqui no Apoás, para a gente desacelerar, mas não precisa, você pode fazer a desaceleração a qualquer momento da órbita, a diferença é que vai ser menos eficiente a queima, a partir do momento que a gente acelerar aqui, você vai ver que ele vai começar a cair aqui, o periastro, e o Apoás vai começar a vir na minha direção, olha lá, olha o periastro caindo, olha lá, vou cair aqui o periastro, acho que 10 é pouco, o que acontece, quanto mais a gente cair o periastro, mais inclinado a gente vai entrar na atmosfera, então vamos colocar aqui para o nó de progressão, para ele acelerar de novo, e vamos subir ele aqui, mais ou menos por uns 30 quilômetros, porque na hora que ele chegar aqui, a atmosfera já diminuiu tanto a nossa velocidade, que provavelmente a gente vai cair mais ou menos nessa região aqui, eu espero que sim, mas provavelmente vai ser isso que aconteceu, a partir desse momento aqui, se a gente não fizer mais nada, não tem mais volta, se a gente acelerar de volta aqui na progressão, tem volta ainda, a gente consegue com esse combustível, ainda consegue manter a órbita outra vez, a gente pode se quiser ativar os paraquedas já, olha lá, os paraquedas já estão ativados, para eu não correr risco, eu virar aqui, como agora eu tenho os nós aqui, é sempre bom na reentrada manter no retrógrado aqui, vamos ver aqui a nossa carga elétrica, para manter isso aqui, o SAS tem que estar ligado, é SAE agora, vai ser difícil se acostumar, vou desabilitar o SAE, ele para de gastar eletricidade, nossa, nessa atualização agora, ainda continua gastando eletricidade, tem alguma luz acesa, não tem luz acesa, parece que não tem mais consumo zero de eletricidade, ok, vamos ligar aqui o SAE, colocar aqui no retrógrado, e vamos acelerar o tempo aí, dar um time warp aí, vamos lá, distorção temporal, 50x, enquanto estiver abaixo de 120 mil metros, não pode acelerar mais que 50 vezes, beleza, estamos oficialmente em queda, colocar aqui, olha só, como vai diminuindo devagarzinho, o periás, conforme a gente vai descendo, ele vai diminuindo mais, mais, vamos lá, voltar aqui na nave, vamos acelerar 4 vezes aqui, por enquanto não tem problema, já já a gente começa a pegar fogo, porque a gente está muito rápido, vamos ver se a gente consegue manter, explodir, a gente não explode, não vai ter problema, a gente não vai perder, pode ser que a gente perca o TRE, mas a missão a gente não vai falhar, está tranquilo, a gente tem escudo de calor, está tudo tranquilo, vamos pular do lado de fora, vamos ver como é que está aqui, olha lá, já está em 28, lembra que eu falei, conforme a gente vai entrando na atmosfera, vai diminuindo cada vez mais, a nossa altura de periastro, olha lá, já está em 25, já caiu 5 mil já, provavelmente já estamos queimando, vamos voltar lá, para ver, queimando, essa atualização mudou, aqui a textura da queima, por enquanto está tudo tranquilo, provavelmente vamos cair na água, conforme planejado, olha aí, vamos cair mais ou menos, aonde ficou marcado o periastro, o periastro estava marcado aqui, 30 quilômetros, parece que vai ser mais ou menos, a gente vai cair, olha aí, entrando na atmosfera, quanto mais entra, vamos dar uma giradinha aqui, para diminuir, isso é um macetinho, você aperta o Q e o E, para ele girar, para diminuir o aquecimento, das peças em volta, do termômetro, do barômetro, do Mr. Igoo, entramos na parte grossa da atmosfera, vai sair o drogue já já, tranquilão, o drogue vai abrir, 2.500 metros de altura, se quiser a gente pode colocar o drogue, para abrir mais ou menos, a 4.000, 4.500, seria o ideal, da altura dele, a gente ficou aí, com uma velocidade, arriscada, para deixar o TRE, bater na água, mas o que a gente pode fazer, como sobrou um pouco de combustível, e a gente não quer arriscar a perder ele, a gente quer terminar todas essas missões, de uma vez, encher o bolso de dinheiro aí, vamos acelerar, vamos tirar aqui o Time Warp, vamos acelerar ele aqui, para, para a gente bater, pelo menos aí uns, acelerar no máximo, não tem problema, não perdeu, a gente conseguiu bater, a 7 metros por segundo, se eu não me engano, a tolerância dele, é, entre 8,5 e 9, se a gente bater, a 9 metros por segundo, o TRE, ele não aguenta, ele explode, vamos ver se tem algum dado, aqui para recolher, o GOO, o GOO escapa na água, ok, vamos pegar, pressão nada, atmosfera, pressão, termômetro nada, atmosfera nada, pressão, tranquilo, EVA também, a EV, desculpa, não tem o que fazer, a gente clica aqui, o botão direito, rodar teste, vamos colocar aqui, olha lá, já estamos em Kerbin, Kerbin, desculpa, já estamos na deriva, e, rodar teste, olha aí, que beleza, as duas missões completas, tá, clica aqui, ó, vou tirar aqui, da frente, né, parabéns, seu retorno, vindo, da órbita, sucesso, mas quem sabe, mais outros segredos ele guarda, exploração de Kerbin, que a gente cumpriu o contrato, né, marcos de primeira ocorrência, retornamos a superfície vindos de órbita, mais 14 mil, tá, isso não faz parte de contratos, tá, isso aqui, é do jogo mesmo, cada vez que você completa, é, vai aparecendo, tá, ele vai mostrando pra você conforme você vai completando, e, testamos o TRE, a deriva, ok, recuperar a nave, estamos cheios da grana, olha aí, 57 de ciência, ótimo, já pode passar pra próxima, próxima pesquisa, tá, deu bastante ciência, os milestones, né, os recordes, deram bastante ciência, né, é, as peças, recuperamos 2 mil, tá, a gente tá com 182 mil, beleza, GBDI agora é nível 1, então ele já pode, colocar automaticamente aí nos, no nó de, progressão, e no nó de, nó retrógrado, né, e estamos com menos 855 de reputação, pra quem tinha mil, menos mil, né, tá ótimo, pronto, e é isso aí pessoal, por esse episódio aqui, né, vimos aí alguns passos básicos, né, como chegar em órbita tranquilamente, e retornar, com combustível de sobra, né, você viu que ainda sobrou combustível ainda, pra gente não perder o TRE, né, e, até o próximo episódio aí, você curtiu, deixa seu like, se inscreve aí no canal, né, se você quiser continuar vendo a série, ativa as notificações lá, né, no sininho do YouTube, né, se você, quer mostrar pra mais gente aí, né, dá aquela compartilhada básica, pra fortalecer aí o canal, que é novo, mas, a gente está aí na luta, né, beleza pessoal, até a próxima, falou! TREU!